Hey amores! Eu sou a Bril do vlog Provocative e hoje eu vim trazer pra vocês um Get Ready With Me Pro Shopping ou pra passear com seus amigos, com sua família, tanto faz, vai dar na mesma e eu mostrei como eu fiz o meu cabelo, minha make, escolhi meus acessórios, minha roupa e espero que vocês gostem, se você gostou deixa já seu like, isso me ajuda muito compartilha com seus amigos, se inscreve pra receber meus vídeos antes que eu poste no blog e é isso, espero que vocês gostem, um beijo, assiste aí! Bom meninas, eu escolhi uma saia preta de couro sintético e essa regata meio moderninha, azul que eu achei que ficou bem legal e depois esse Adidas que eu sou super apaixonada por ele, desculpa se estiver meio suja porque eu uso ele muito e tem uma plataforma, e eu adoro essa parte na parte da maquiagem, eu comecei primeiro com o protetor solar que também tem hidratético, é um hidratético protetor solar e logo depois eu vim com a base porque não dá pra sair sem base, né gente? e nem usei o corretivo porque essa base já deu conta do recado depois eu vim com o pó compacto e passei por toda a minha face, nada demais o bronzeador, o bronzer, né? eu usei daquela técnica do primeiro tutorial da Ariana Grande na parte da têmpora, da testa, de baixo, da massa do rosto e no maxilar e no blush eu não usei muito de novo porque eu não sou muito fã na sombra eu peguei essa azul e ela ficou meio furta cor eu achei bem legal, por isso eu passei só na parte interna do meu olho e com esse pincel bem sucinto, né? uma coisa que não vai espalhar muito eu passei essa sombra marrom, bem rente à minha linha dos cílios e também no meu côncavo que logo depois eu vim com um pincel de esfumar pra dar aquela profundidade ao meu olho depois que esse lápis dourado eu passei no canto interno pra dar aquela iluminada e aquele... sabe? uma coisa diferenciada no meu olho e esfumei na parte do centro que eu acabei puxando logo depois do delineador eu usei o delineador líquido e fiz um delineado bem básico vindo do meio pro canto interno e do interno até onde eu tinha começado e no finalzinho eu puxei muito poucos nada de gatinho, uma coisa bem básica mesmo e também passei rente à minha linha dos cílios inferiores depois do Cool Curvex eu passei bem... eu coloquei bem rente a minha linha dos cílios, né? e no meio pra dar aquela equilibrada e depois caprichei na máscara passei também nos meus cílios inferiores o olho termina assim, gente nada muito exagerado depois eu peguei esse gloss que é porque tem brilho, sabe? eu achei ele muito fofo, muito bonitinho nada exagerado também na parte do cabelo eu comecei com o protetor térmico já que eu ia usar chapinha dividi meu cabelo no meio e peguei a parte da frente e prendi a parte de trás nessa parte da frente eu fiz chapinha mesmo normal, porque minha franja é bem ondulada e eu não gosto muito e aí depois só soltar a parte de trás e dei uma igualada na parte que é um pouquinho cacheada na raiz dos dois lados vocês podem ver que é bem pouquinho então não faz muita diferença depois eu joguei a maior parte da minha franja pra um lado e o restinho eu prendi com uma presilha que tem uns brilhantes na ponta nada demais só pra dar aquele diferencial, sabe? não ficar só o cabelo solto e é isso na parte do cabelo de acessório eu escolhi um colar de cruz que é bem antigo da minha mãe que ela me deu depois eu amo esse colar e essa pulseira que comprei em Porto Seguro de Iman gente, eu acho ela linda e essa pulseira que tem o Pai Nosso escrito que eu acho ela muito linda depois eu peguei dois anéis e coloquei um de cada um em cada mão e também eu sempre sempre levo um elástico de cabelo porque ele nunca sabe quando vai precisar, né gente? e passei esse perfume que é o Flower Blossom da Mary Kay que eu estou apaixonada e esse é o resultado, gente espero que vocês tenham gostado repetindo se você gostou dá aquele like compartilha com suas amigas se inscreve se você não é inscrita e é isso um beijo até a próxima Tchau Tchau